O Blog Propaganda entrevistou essa semana o estrategista político internacional Paulo Moura. Ele esteve em São Luís do Maranhão fazendo um reconhecimento diário. Falou com exclusividade conosco sobre dicas, o que pode e o que não pode nas eleições. Paulo Moura é experto em eleições e campeão premiado em várias eleições no país inteiro. Ele nos conta um pouco do seu expertise. E para você que é candidato, para você que é eleitor, é um prato cheio essa entrevista. Não perca. Agora é exclusivo no Propaganda, Paulo Moura, para você. Estamos aqui com o estrategista político internacional Paulo Moura, que vai falar com exclusividade para o site Propaganda sobre a política atual. Paulo, como é que você está vendo, como estrategista político, essa questão da política hoje? Bom, Ricardo, é um prazer estar aqui conversando com você, nessa terra que eu tanto amo, né? O Maranhão é um estado que é muito importante para mim, com uma diversidade cultural e política também muito peculiar, né? Então a gente está aqui para debater um pouco sobre política e já respondendo a sua pergunta, há muita incerteza, há muita indefinição. Nós estamos há pouco tempo nas eleições, mas ainda tem várias variáveis que ainda não estão postas. E elas precisam ser consideradas quando a gente fala de prognósticos eleitorais. Você acha que a pesquisa, essa pesquisa que é feita com muita antecedência das campanhas eleitorais, elas influenciam na hora do voto? Bom, é muito importante essa pergunta para a gente esclarecer ao seu público qual é a importância e qual é a função das pesquisas, né? Existem duas metodologias de pesquisas tradicionais, mas quando a gente se refere, e eu imagino que é sobre essa que você está se referindo, a pesquisa de intenção de voto, e aí pesquisas quantitativas, elas são incipientes do ponto de vista de resultados. Porque, como eu disse na pergunta anterior, ainda tem algumas variáveis que ainda não aconteceram. Então você tem várias configurações que não estão definidas. E aí a gente falar agora de intenção de voto de uma eleição que sequer começou, a gente vai ter muita surpresa. Daí, em algumas situações, como aconteceu nas eleições passadas aqui de São Luís, você ter um determinado candidato que sequer pontuava ou pontuava de forma incipiente e que depois chegou ao segundo turno e quase vence as eleições. Mas isso por quê? Porque a metodologia utilizada foi a metodologia equivocada. As eleições desse ano, ela será cada vez uma eleição mais profissionalizada e com menos espaço para armaduras. Você acha que o candidato que tiver uma boa retaguarda digital, ele tem a possibilidade de vencer uma eleição? É maior do que aquele candidato que está mais focado no campo? Eu diria, Ricardo, que vence as eleições, vencerá as eleições, quem menos errar. Essa é uma eleição, é muito difícil, porque é uma eleição muito grande. São vários pleitos que você está votando. Você está votando para presidente da República, dois senadores, deputado federal, deputado estadual, governador. Quer dizer, é uma eleição muito ampla. Daí a importância de você ter um profissionalismo muito grande na sua campanha. Você precisa ter todos esses elementos e as redes sociais é um elemento importante desse pilar que constitui uma estratégia de comunicação. O candidato, vamos dizer assim, o candidato novo, o candidato sem mandato, ou até quem tem um mandato, mas está em busca de um novo mandato. Você acha que tem mais chance de vencer a eleição do que um candidato que está procurando a reeleição hoje? Bom, primeiro a gente precisa fazer uma distinção entre cargos proporcionais e cargos majoritários. Depois a gente precisa também trazer para essa pergunta uma questão da sociedade atual, como é que ela está vivendo. A gente tem uma crise moral no país, uma crise política, uma crise econômica e um discreto da classe política. Então, os atuais candidatos que estão com mandato, eles terão grande dificuldade da reeleição. Esse é um ponto independente do partido, independente do cargo que ele esteja participando. Por conta disso, por conta de todos os escândalos, por conta do discreto que a classe política tem em relação a esses políticos atuais. No entanto, os novos também terão uma dificuldade, que é de apresentar à população realmente propostas e que estejam conectadas com o anseio da sociedade. Então, de um lado você tem os atuais que terão dificuldade de uma reeleição e os novos que também terão dificuldade de se apresentarem à população. O que as pesquisas têm apresentado é que a população até deseja uma mudança, mas ela quer uma mudança com segurança. Alguém que já tem uma experiência, alguém que tem um preparo, e que tenha condições de resolver os problemas da sociedade. A interferência do judiciário na política, ou a judicialização da política, ela atrapalha o candidato? Não, essa é uma questão inegociável. Quer dizer, a questão da judicialização que você bem abordou é algo que vai acontecer de todas as formas. As campanhas, essas próximas campanhas, ela terá um elemento judicial muito presente. Daí você ter a necessidade do seu candidato ter uma assessoria jurídica muito competente para que ela possa atuar de forma incisiva e definida nos momentos necessários. Você acha que a fake news, ela vai ser um ponto importante, fundamental e preponderante na questão de formação de opinião na hora da decisão do voto? Sim, muito importante essa pergunta também, Ricardo. Agora, é importante ressaltar que fake news não é nada novo. Isso já existe desde a história antiga. Então, na verdade, fake news não traz nenhuma novidade. O importante é que a assessoria do candidato tenha instrumentos e a capacidade técnica de rebater isso. Porque isso vai surgir a cada momento. E é o momento que a campanha do candidato começa a crescer, ela começa também a despertar a animosidade dos adversários. É muito importante você ter estratégia de combater isso. E muitas vezes a gente tem percebido nas campanhas que ela tem sido negligenciada. E quais são as estratégias fundamentais e, assim, eu diria básicas, importantes, para um candidato, para que ele possa ter êxito nas eleições? Eu acho que o mais importante, que é o início de tudo, é você ter um diagnóstico estratégico e uma avaliação de imagem precisa, conduzida de forma profissional, porque ela é o início de tudo. Ou seja, a gente tem menos intuição e mais ciência aplicada. Isso nada exclui a necessidade de você ter a criatividade, que é peculiar do povo brasileiro, adaptada à realidade de cada estado. Mas eu sempre digo que ciência e profissionalismo é o que vai ser a tona das próximas eleições. E quais são os maiores inimigos hoje do político na hora que ele começa uma campanha eleitoral? Qual é o seu principal inimigo? Bom, eu diria que não são inimigos, mas às vezes você tem dificuldades a vencer. Muitas vezes você tem ele mesmo, né, de quebrar o paradigma de algumas formas que ele vinha conduzindo, de querer se modernizar, de estar aberto às orientações, né. Então, são questões que não são inimigos, mas são adversários. Os adversários também, eles precisam ser vistos de uma forma mais técnica, menos emotiva, porque isso vai passar às eleições e depois desmonta o palé. O mais importante não é a briga política, mas o mais importante é o que é de fato você pode trazer mudança para a sociedade, porque é isso que está em jogo, é o que é que você pode fazer de melhor para a sociedade. E isso é o que tem que ser colocado em jogo. Os atores políticos, os candidatos, eles precisam sim estarem reunidos de profissionais, de uma assessoria competente, que possa trabalhar dentro dessa perspectiva para atingir esse objetivo. Mas terminadas as eleições, desmonta o palanque e vamos trabalhar todos em função do Estado, que é o mais importante. Você tem uma atuação muito grande nos Estados Unidos, você tem formação em Harvard. Qual a diferença básica de uma campanha, vamos falar de presidente, americano para brasileiro? Bom, eu acho que aí era importante também, Ricardo, essa pergunta para a gente desmistificar algumas coisas. As campanhas no exterior, exemplo, nos Estados Unidos, na França, no México, elas têm a sua peculiaridade, tem a questão cultural. Quero citar como exemplo uma coisa chamada arrecadação de campanha. Nos Estados Unidos é cultural as pessoas individuais fazendo contribuição. Aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura. Então, isso já é um ponto que já diferencia. Mas o que eu percebo é que o Brasil tem um elemento muito importante e que isso não pode ser negado. O Brasil exporta a criatividade. As campanhas brasileiras, elas são criativas. Muitas vezes, muitas vezes, elas cometem um erro que aí são exageradamente criativas. Eu acho que o profissionalismo, ele traz exatamente para esse eixo, que é manter a criatividade sem perder a objetividade. Eu acho que as campanhas brasileiras, elas precisam ter menos pirotecnia, daí elas serão mais baratas, porque essa pirotecnia, ela custa caro. E aí, se você tem campanhas com menos pirotecnia, você tem campanhas mais criativas, porém, mais inteligentes. E aí é onde eu acho que a experiência internacional pode trazer isso para contribuir em campanhas locais. Você acha que pessoas como Tiririca, que foi um fenômeno eleitoral, vai acontecer na eleição desse ano ou é um caso de um em um milhão? Não, eu acho que são casos que a gente chama candidatos midiáticos. Isso, sobretudo, para cargos proporcionais. Porque, na verdade, eles já têm um conhecimento. Então, ao mesmo tempo que você tem um Tiririca e que não será reeleito, você tem fenômenos como, por exemplo, o jogador de futebol, que se candidatou, se tornou senador, surpreendeu, que ele, enquanto jogador, por exemplo, faltava treino, não tinha tanta assiduidade, mas como político surpreendeu a população. Eu acho que a questão dos candidatos midiáticos, eles se empatem na frente, porque eles despertam atenção. Mas, se eles não tiverem conteúdo, eles não geram engajamento. E o que a gente precisa, o que a população busca, é engajamento com esse candidato que está representando ele. Mas a concorrência de um candidato, que ele é um artista, um jogador de futebol, não é desleal com relação a uma pessoa que é da comunidade, ou uma pessoa que já faz política no seu bairro, na sua cidade, na hora da disputa eleitoral? Eu acho que são competições diferentes, Ricardo. Ricardo, a questão de um jogador de futebol, de um candidato midiático, ele tem um público específico, mas aquele que é formador de opinião, certamente não votaria num cliente midiático, num candidato midiático. Às vezes, ele busca conteúdo. Então, como é uma campanha proporcional, não é uma campanha totalitária, eu acredito que para cada público tem um candidato que ele se sente representado. Daí é onde surgem as diversas candidaturas. Então, acho que são estratégias diferentes para cada cargo que ele está concorrendo. Essa semana na mídia saiu que a ministra Carmen Lúcia está resgatando uma liminar contra a questão do parlamentarismo. O Congresso está desenterrando um projeto de emenda constitucional que foi embargado, que foi questionado pelo ex-deputado, ex-governador Jax Wagner, da Bahia. Você acha que essa questão da instabilidade política hoje e o STF intervindo no Congresso para desenterrar o parlamentarismo, isso pode prejudicar as eleições? Eu acho, Ricardo, que esse é um sintoma de algo que não está indo bem em um dos poderes. Quando você tem um poder, que é o poder judiciário, se sobressaindo de forma tão incisiva, isso muitas vezes pode ser o sintoma de que o outro poder está em desfalecimento, ele está desidratando. Quer dizer, a classe, os atuais políticos que estão representando, eles estão enfrentando grandes dificuldades de representação. Por quê? Porque eles se desvirtuaram do princípio básico, democrático, da forma republicana, como deveria tratar as questões públicas. Isso, quando não acontece, aí você tem um poder judiciário intervindo de forma incisiva e é necessário. O que eu acredito que vai acontecer, graças à politização da população, que cada vez mais se torna mais exigente, mais criteriosa, é uma grande renovação dos quadros atuais. Eu posso até antecipar de forma exclusiva para o seu blog, é que essas eleições serão a eleição com o maior índice de abstinência, o maior índice de votos nulos, e com a maior dificuldade de renovação dos atuais quadros, seja proporcional, seja majoritário. O que a gente tem percebido também, essa questão do desgaste político, o Congresso Nacional enfraquecido, muitas das vezes a mídia mostra que muitos deputados foram comprados pelo presidente Michel Temer, o desgaste de Michel Temer. Você acha que o presidente Michel Temer, no seu olhar como estrategista político, ele tem condições de continuar governando? Bom, excluindo a questão política ou partidária, o que a gente observa com o atual presidente é uma dificuldade de diálogo. Então, a comunicação dele é uma comunicação com muitas limitações, seja ela no cargo com o eleitor, com o povo, seja ele com os atuais atores políticos. Então, o que a gente percebe no seu desempenho é uma dificuldade de comunicação. Essa dificuldade de comunicação torna difícil as outras conquistas, mas que tem dentro do seu raio de atividades um foco e que eu acredito, do ponto de vista democrático, ele vai cumprir o seu mandado até as próximas eleições. Nessa semana eu escrevi no blog, fiz uma análise sobre a Carmen Lúcia e, por coincidência, houve esse problema com a questão da PEC e do parlamentarismo. Você acha que pode haver a possibilidade do Michel Temer, que está em uma situação super delicada, ele já tinha 1% antes da greve dos caminhoneiros e agora esse índice caiu mais ainda e, assim, o seu governo está insustentável. Você acha possível que a ministra Carmen Lúcia, como terceira opção, já que Eunício Oliveira e Rodrigo Maia, que seriam terceiros e segundos, não podem assumir a presidência por conta que precisam do seu mandato, por ser investigado na Lava Jato? Você não acha a possibilidade da ministra Carmen Lúcia assumir a presidente uma ameaça real? Então, Ricardo, tecnicamente isso é possível. Isso está dentro, está previsto na Constituição. Porém, do ponto de vista prático, eu acho muito pouco provável que a gente está muito próximo das eleições, em poucos meses das eleições, e eu não acredito que a ministra tomaria nenhum ou seria topícia a fazer algo desse tipo. Eu acho que seria uma maior instabilidade ainda no governo e para a própria democracia, com todas essas crises, acho que poderia isso se tornar uma nova crise. Eu não acredito que isso aconteceria mesmo a Constituição prevendo isso. Eu acho que isso vai ser levado, como eu disse anteriormente, de uma forma com muita dificuldade, até as eleições, que certamente o próximo presidente da República não sairá desse grupo político. As pesquisas apontam isso, que a população não busca um presidente que seja ligado ao atual grupo político que está no poder. Eu acho que isso vai ser um conduzido e à medida que a campanha, agora nós estamos na pré-campanha, iniciar a campanha, isso vai se arrefecendo, essa possibilidade, e realmente as pessoas começarem a trabalhar na perspectiva de um novo líder para a nação. Eu vou lhe colocar um ponto que eu acredito que é importante. Nós estamos percebendo o seguinte, essa eleição de presidente, particularmente, é muito difícil que outros partidos consigam tirar do PT a vitória, já que transformaram o Lula num preso político, numa espécie de Mandela, enfim. se Lula não puder ser candidato, e a gente sabe que tem muita gente trabalhando para isso, sobretudo do judiciário, e ele indicar uma outra pessoa, essa pessoa tem uma probabilidade enorme de vencer as eleições, já que a diferença de Lula para o segundo colocado é muito grande, e seria o Bolsonaro, quer dizer, um candidato que ameaçaria a democracia brasileira. Você não acha que... O ministro Luiz Fux, essa semana, deu uma entrevista dizendo que as eleições de outubro estão comprometidas por conta dessa estabilidade do país, por conta da greve dos caminhoneiros. Você não acha que há uma possibilidade de não haver eleições? Eu acho que a sua pergunta, ela fez também alguns comentários, e eu queria aproveitar a oportunidade para esclarecer algumas coisas. Mas, respondendo inicialmente a sua pergunta, eu acho que as eleições, elas acontecerão dentro do calendário previsto pelo TRE, pelo TSE, isso vai ser cumprido rigorosamente, independente do candidato A ou B poder concorrer ou não. Aí são questões legais que no fórum dos judiciários está sendo tratado. Agora, o fenômeno que você citou aí do Lula, citou também um outro candidato que aponta também como segundo lugar, eu gostaria de esclarecer algumas coisas baseadas em pesquisas. O fenômeno Lula, ele sobrepassa hoje todos os escândalos, ele é maior que o partido que ele representa. Porém, a transferência de apoio é algo que ainda não se tem elementos que possam garantir o êxito. O que eu quero dizer é, uma coisa é o Lula candidato, outra coisa é um candidato que é apoiado pelo Lula. O que eu posso me antecipar é que, historicamente, a gente tem sempre tido o PT na disputa eleitoral indo para o segundo turno. E, na minha opinião particular, eu acho que nós vamos ter muito do mesmo, mais do mesmo, ou seja, possivelmente, uma briga aí entre o PSDB e o PT. Quando eu estou dizendo isso, você pode me perguntar, bom, mas o candidato do PSDB, o atual candidato do PSDB, não aponta em segundo lugar. E aí eu queria fazer uma menção, um comentário técnico sobre o candidato que está em segundo lugar. Ora, ele, como deputado federal, ele representa uma extrema direita, chamada extrema direita, que, do ponto de vista eleitoral, representa 10% de todo o eleitorado brasileiro. Ora, 10% de todo o eleitorado brasileiro, ele fecha qualquer aeroporto, ele fecha qualquer cidade, porque é uma quantitativa muito grande. Mas isso não quer dizer que ele tem condição, musculatura, domínio, para ele chegar a um segundo turno. Sim. Então, eu acho que ele já chegou no seu teto de crescimento. Daqui agora, ele vai começar a sofrer um arrefecimento e as pesquisas apontam, que a gente tem observado, que certamente é algo que vai sendo arrefecido ao longo da campanha, sobretudo quando a campanha começar e aí os temas e a agenda local, ou seja, o plano de governo, você vê ainda que eles já se tornem se perdem. espiritualidade, que eles já se tornem